Um segundo a mais importa para a vida da linda Franco, que perdeu seu filho, para a vida da Kelly. Um segundo a mais importa na vida dessa criança, dessa família. A gente não tem mais tempo de deixar os nossos bebês morrerem. Não temos mais. Chega! Chega, porque é doído. A gente que está ali, vivendo com tudo isso, passando por tudo isso, é difícil a gente esperar. Hoje, graças a Deus, eu consigo dar uma voz maior para aquele grupo das doenças raras ali que a gente tem, iniciou como unidas numa junção ali no Hospital Pequeno Príncipe, enfim. Hoje eu consigo entender um pouco mais. da política e de todos os trâmites. Mas, indiferente disso, vereadora Amália, a gente não tem mais tempo. E tem como fazer. Porque se outras cidades fazem, se outros estados fazem, tem como a gente fazer. Eu tenho certeza disso. É a sinergia, né? É todo mundo trabalhando unido, todo mundo trabalhando junto. Ai, gente... Eu acho...